No comando de Adriane Galisteu, que está fazendo o maior sucesso, a loura mais amada do Brasil, a dona de Tapcirica da Serra, aquela que faz tudo acontecer. Ontem também ficou perdida ali durante toda aquela sacanagem que Cesar Black conseguiu fazer, inclusive com o Lucas, levando o Lucas à exaustão. E levou mesmo, ele não teve, o requinte dele foi de crueldade, foi um requinte realmente, um requinte sórdido, sabe? E ele ficou ali com aquela cara ali, olhando para ele com um cinismo, que eu tive vontade de entrar pela televisão e arrancar ele pelos cabelos que ele não tem. Agora vamos lá ver, inclusive, esse momento tão, que foi o ponto alto, né? Que infelizmente foi o ponto alto da própria votação de ontem, da indicação para a Roça. Vamos assistir. Tem o Lucas feio para cima de mim com toda a agressividade, quando falei simplesmente a verdade sobre quem você é e a hipocrisia que ele me chamou e que você agora me chama, trouxe à tona. Trazer foto da ex-mulher, em qual todos sabem no Brasil que não se tem uma boa relação, no qual processou várias vezes e tirou o processo para entrar no programa, tentou utilizar novamente, de forma perversa, a imagem dela, não autorizada provavelmente pela mesma, de casamento, ela segurando o seu rosto na cena de casamento, onde a qual sentava, estava na mesma cabeceira da cama, em qual você dormia com o Lucas, Jaqueline. Então isso sim é uma hipocrisia, isso sim é uma falta de respeito. Você conseguiu a sua boca! Lucas, senta, por favor! Lucas, senta, por favor! Lucas, seu nojento! Seu porco! Meu porco! Seu porco! Seu porco! Odri, eu não vou mais sepando essa roça. Odri, eu não vou mais sepando essa roça. É mentira! Odri, eu não vou mais sepando essa roça. Eu vou pedir aí para a Lili... Lili, por favor! Você vai deixar ele fazer isso com você? Lembra que nós conversamos... Vou pedir para a Lili trocar de lugar com o Lucas, por favor! Volta, olha só. Isso é coisa que se faça com alguém, gente?